E hoje, para provar que o que você fala a gente ouve, eu estou na Liberdade, mais precisamente na Praça Nelson Mandela, que na quinta-feira de manhã, no dia 3 de agosto, recebemos a denúncia do ouvinte, Robert Val, de que já haviam 3 anos de obras inacabadas aqui no local. Tentamos falar com o Instituto Mário Léo Ferreira sobre um projeto que eles haviam feito lá em 2015 de requalificação da Liberdade, mas não tivemos nenhuma resposta até o momento. Já em conversa com a Desal, nos foi informado que a obra só iniciou no final do ano passado, em meados de novembro. Falando com o presidente Vigílio, eles nos disse que a obra já está acabada, só faltava entregar os alguns quiosques. Mas, aqui, quando vim acompanhar de perto a situação da praça, após falar com os responsáveis e ouvindo também os moradores, nos foi passado que, hoje pela manhã, um responsável pela obra acompanhou o que estava acontecendo, tirou fotos do local e disse que a obra terá que se estender. Isso porque ainda falta a construção de uma academia, onde tinha uma árvore cortada, existem também uma ligação de esgoto que não está sendo feita ainda com os quiosques, sem falar no cano, que também está aqui solto. Essas informações que foram passadas pelo comerciante que estava aqui não bate com o que foi dito pela Desal, de que a obra seria entregue daqui a 15 dias e que só alguns quiosques faltavam ser consertados. Júlia Lordelo, para a Rádio Metrópole.